Nesta última semana, mais um caso de febre amarela. Dessa vez, a vítima veio a óbito no estado de Santa Catarina. Estamos aqui com o Paulo Messias, do setor de epidemiologia do município de Ruim de Moura, para sabermos, Paulo, um pouco mais sobre como ter uma prevenção contra a doença febre amarela. A febre amarela é uma doença de fácil prevenção, porque é uma doença que tem a vacinação. As pessoas têm a maneira de se defender, se imunizando, através das vacinas. A nossa população rondoniense, como todas as pessoas que entraram no estado, na época ainda que aqui eram florestas, bem lembra que na fronteira do estado, lá em Vilena, não passava ninguém para dentro do estado sem antes tomar a vacina da febre amarela. Porque nós moramos numa região endêmica para a febre amarela, uma área de risco. Então, por esse fato, naquela época as pessoas entravam para cá, para os municípios, para as regiões aqui do estado, não tinham acesso à saúde, não tinham acesso a uma sala de vacina. Então, a maneira de imunizar as pessoas que entravam no estado de Rondônia é quando estavam lá entrando. E isso foi por um período muito extenso e depois, a partir do momento que todos os municípios do estado contam com sala de vacina, todas as cidades têm, está disponível, aí sim parou de fazer a vacinação lá na fronteira. Mas não deixou de ser uma das vacinas prioritárias aqui na nossa região, por fato de morarmos numa região endêmica. Assim como humanos, os macacos são vítimas da doença. E por isso, pede-se que informe ao Ministério da Saúde sobre algum animal morto, para identificar se a doença está circulando. Há uns dois anos atrás, teve os casos de febre amarela, que morreram muitas pessoas lá no sul, São Paulo e outras regiões lá de outros estados. E a primeira vítima dos casos de febre amarela são os primatas, são os macacos. Na época lá, teve muitas mortes, iniciou pela morte dos macacos, porque esses macacos foram recolhidos, foram feitos análises, foram confirmados que esses macacos estavam morrendo por febre amarela. E logo em seguida, as pessoas, porque naqueles estados lá não era prioritária a vacinação contra a febre amarela. Então a população de lá encontra mais pessoas sem a vacina, diferente do nosso estado. Aqui nós, no nosso estado, encontramos pessoas que não são vacinadas, outros que têm dúvidas se foi ou não vacinado. Mas aqui nós temos uma boa cobertura vacinal, e nós alertamos as pessoas que cada dia mais, quem tem suas dúvidas, que procura ser imunizado. Naquele mesmo período, final de 2017, início de 2018, que foram esses casos, aqui em Rondônia também teve muitas mortes dos primatas, dos macacos. Inclusive aqui em Rolim de Moura, a gente foi comunicado de alguns casos, foi feita a captura do material desses animais que foram encontrados mortos. Aqui no estado também, a maioria, não foi só Rolim, a maioria dos municípios teve esses casos, e os casos que foram analisados dos animais que foram os primatas, deram positivo para o agravo febre amarela. Aqui, já tivemos um caso já notificado aqui da zona rural, aqui do nosso município, que foi encontrado o animal morto, um macaco. E aí a gente quer alertar a nossa população o quê? Que, principalmente quem mora na zona rural, encontrou um animal desse doente, lá com dificuldade de andar, ou mesmo já morto, que comunique à Secretaria de Saúde, porque aí vai a equipe para fazer o recolhimento desse animal, para mandar para o análise, e também já ver a caderneta de vacinação das pessoas que moram próximo a esse local, porque isso é muito importante. E lembrando mais uma vez, que os animais, que os macacos, eles são vítimas como ser humano, porque às vezes algumas pessoas acham que o macaco vai transmitir a doença, e o macaco não transmite, ele é apenas vítima também.